Olá caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre questões de domínios morfoclimáticos brasileiros dessas últimas três aulas que vocês viram aí no canal Se você ainda não conhece essas aulas, então eu sugiro que você clique aqui aqui primeiro veja essa aula e depois clique aqui no card pra ver E também aquele esquema, né gente? Vai assim na chamada aí, dando aquele joinha, se inscrever no canal e partir o gabaritar Vamos nessa então que a gente vai fazer aí as coisas bem bonitinhas dessa vez Olha só pessoal, pra quem não é novo aqui sabe que eu preciso pagar minhas contas e como que eu pago minhas contas? Fazendo propaganda, ok? Gabaritajau.com.br é a melhor plataforma de humanas do Brasil Lá você vai ter as melhores aulas de geografia, de filosofia, de sociologia, de história que eu garanto pra você, você vai se dar bem com curso público, com curso militar com curso aí do Enem, até na escola meu querido, você vai se dar bem É só você assinar www.gabaritajau.com.br E ó, eu vou te dar a melhor plataforma de humanas do Brasil pelo melhor preço e ainda com cupom de desconto É só assinar aqui ó, hiperativo gel, que eu tenho certeza que você vai se dar bem Beleza? Vamos começar então? Vamos lá então, começando Temos aqui um mapa, domínios morfoclimáticos E aí nós temos aqui, considerando o mapa e os conhecimentos referentes aos domínios morfoclimáticos brasileiros É correto afirmar que o domínio em negrito está indicado na alternativa Vamos ver, letra A Terras baixas, florestadas e úmidas Terras baixas, florestadas Se a gente levar em consideração aí, essas terras baixas, florestadas Corresponderia aqui ao domínio amazônico, certo? Então, já era, não é essa a questão B Planaltos litorâneos com araucárias Na verdade, não Não, por quê? Porque seria araucária, seria aqui Planalto litorâneo com araucária é meio estranho, certo? Esquece isso aqui Chapadões tropicais internos com florestas galerias Seria isso aqui, formação de cerrado Então, esquece Letra D Coxilhas subtropicais com pradarias mistas Isso aqui é a região do domínio das pradarias Essa parte aqui Áreas mamelonares, tropicais, úmidas, florestadas Letra E A resposta certa Áreas mamelonares Formação de meias laranjas, pessoal Aquela formação de ondas Aquilo que o Abisabra chamou de Mares de morros, ok? Então, a primeira aqui é a letra E Fechou? Entenderam até aqui? Vamos para a segunda questão A segunda questão diz assim O geógrafo Asis Absaber Utilizou o conceito de domínios morfoclimáticos Para diferenciar os domínios paisagísticos brasileiros Esses domínios são formados por grandes conjuntos espaciais Dos quais interagem alimentos natureza Para a formação das paisagens naturais do nosso território Sobre a formação e dinâmica dos domínios morfoclimáticos brasileiros É incorreto afirmar que Ele está dizendo aqui Que só vai ter uma questão errada E é essa que a gente vai ter que assinalar Fechou? Entendido até aí? Então vamos lá Letra A Os diferentes elementos da natureza Que formam esses domínios Atuam uns sobre os outros Gerando equilíbrios ecológicos peculiares É aquele esquema que eu falo Sempre vai ter o que? Uma característica do clima Vai ter uma característica da hidrografia Vai ter uma característica da vegetação E vai ter uma característica de relevo Esses quatro aqui vão formar o domínio Que nada mais é do que uma paisagem Ok? Então a letra A é verdadeira E por ser verdadeira Obviamente a gente não vai assinalar Letra B Os domínios morfoclimáticos São caracterizados por um bioma predominante Que abriga um único ecossistema Gente, lembra que a gente falou Sobre o bioma predominante? Lembra sobre a diferença de bioma E do domínio morfoclimático? Bioma vai ter as relações da fauna também Então não Então aqui a gente sabe que a letra B É a letra incorreta Portanto essa aqui eu tenho que assinar a letra B Ok? Mas vamos ver ali a letra C O relevo funciona como direcionador das massas de ar Influenciando assim nas variações térmicas e pluviométricas Perfeito Aqui está certo Portanto não é o que a gente tem que assinalar Os climas atuam sobre a sua metodologia Ou sobre a sua morfologia Em climas úmidos a água constitui um importante agente erosivo Modelando formas arredondadas Ok também Portanto nós temos aqui a letra B Como a letra do qual nós temos que assinalar Fechou? Entendido até aqui? Partimos para a próxima? Partiu para a próxima Considere a seguir Considere as afirmações a seguir Sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros 1 Predomínio de terras baixas Recobertas por florestas Vamos ver primeiro aqui Aplicam-se a Amazônia e ao Sertão Nordestino respectivamente Tá Então o que ele quer aqui? Quer que a gente saiba qual que é a Amazônia e qual que é a Sertão aqui Beleza? Vamos lá Predomínio de terras baixas Recobertas por florestas Com clima quente e úmido Isso aqui é a Amazônia, galera Tá Vamos pensar aqui Terras baixas Florestas Clima quente Clima e úmido Chove bastante Temperaturas altas Tem áreas de florestas São terras baixas Amazônia Não tem outro aqui Tá 2 Relevo caracterizado por morros arredondados Morros arredondados Tipo meia-laranja São mamelonares Conhecidos como mar de morros Tá Isso aqui seria mares de morros Já tá dizendo aqui mesmo Ok 2 Marcado por relevo planáutico Relevo planáutico Quando aparecem áreas deprimidas Delimitadas por planaltos e chapadas A região aqui é da Caatinga, pessoal Tá Formação de depressão Caatinga É a região do Sertão Nordestino Ok Por fim Relevo planáutico com a presença de questas Solos férteis e elevado potencial hidráulico Aqui A presença de questas Vai ser uma região dos mares de morros também Tá Mares de morros Ok Então nós vamos ter o que aqui Pode ser também parte aqui do Cerrado Mas enfim Aplicam-se a Amazônia e o Sertão Nordestino Respectivamente o que então 1 e 3 Onde que tá 1 e 3? Letra B Resposta letra B Ok Entendido? Próxima questão Sobre os grandes domínios morfoclimáticos É correto afirmar que Letra A O domínio dos cerrados Engloba O planalto meridional Do Brasil E as submetidas influências do clima tropical Subúbido Na verdade Se parasse até aqui A questão estava certa Mas ele não é super úmido Ele é o clima tropical típico Portanto aqui Está errada essa questão B O domínio da floresta amazônica É caracterizado por climas tropicais Tem solos espessos Tem flora pouco diversificada E rios sazonais Rios sazonais Na Amazônia Solos espessos Na Amazônia Clima tropical Na Amazônia Clima equatorial Esquece a letra B Está errada C No domínio das caatingas As rochas se alteram profundamente Com base em processos de alteração química As rochas se alteram profundamente Com base em processos de alteração química Não Não altera Pessoal Letra D O domínio da mata atlântica É o que se apresenta Mais fortemente degradado Pela ação antrópica Pela ação do homem Certo? Certo Letra D A resposta certa Dessa questão aqui Beleza? Vamos à próxima? Chegou a próxima questão Essa questão aqui É para a gente dizer Se ela é verdadeira Ou se ela é falsa Ok? O mapa adiante Apresenta os domínios Morfoclimáticos brasileiros Estabelecidos por Asis Nassib Apsaber Então temos aqui Os domínios morfoclimáticos Tá, tá, tá Tá, tá, tá Um Os solos aluviais Encontrados no domínio Um Domínio amazônico São de baixa fertilidade Em função de Intensa Lixiviação Existente Os solos aluviais Encontrados no domínio São de baixa fertilidade Em função Da intensa Lixiviação Existente Essa aqui Os solos não são aluviais São solos desviados Então portanto Essa questão aqui Está falsa No domínio 2 Podem ser encontrados Rios intermitentes Domínio 2 Rios intermitentes Sim Verdadeiro Aqui nós podemos encontrar Rios intermitentes Pois estamos falando da caatinga 3 Devido a ocorrência De uma estação seca E alta chuvosa No domínio 3 Domínio 3 Nós temos aqui Cerrado Tem-se um clima Semi-árido Não Nós temos um clima Tropical Aqui Então nós temos Questão aqui É falsa FVF A expressão Mares de morros Referente ao domínio 4 Esse aqui Ok Diz respeito A formas Policonvexas De relevo Conhecidas como Meias laranjas Ou relevos Mamelonares Ok Exato Verdadeiro 5 A mata De Araucária Encontrada No domínio 5 Ok Sendo uma das Vegetações naturais Mais preservadas Do país Não Já teve Bastante derrubada Principalmente Na região Da colonização Do estado do Paraná Que é onde mais tinha Hoje nós temos Cerca de 8% Da mata de Araucária Ok Então aqui nós temos Uma questão falsa Por fim No domínio 6 Região dos Pampas Predomina a vegetação Campestre Verdadeiro Verdadeiro Falso Verdadeiro Ou melhor Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro FV 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 Ok Entendido até aqui Próxima questão Vamos então Para a última Questão Aqui Segundo José William Vicentini Os 6 domínios Morfoclimáticos Brasileiros Têm por base A superposição Do clima Relevo Solo Vegetação Hidrografia Ou seja Um certo ar De família Em extensas áreas Onde o visual De paisagem É normalmente Fornecido Pela vegetação Com base No texto Anterior É correto Afirmar Que O domínio Da Araucária Predomina o clima Subtropical E o relevo É marcado Pela presença Do planalto Meridional Sim Verdadeiro Um Mais Vamos ver as outras Aqui O domínio Da pradaria Localiza-se No sul do Brasil Localiza-se Trata-se Do prolongamento Dos campos Sim Do Uruguai Da Argentina Concordo Então O domínio O domínio O domínio Da caatinga Caracteriza-se Por um solo Fraco Em quantidade De minerais E muito Profundo O sol Da caatinga Ocasionada Falta de chuvas Gera uma vegetação Florestal De grande porte Não gera vegetação Florestal De grande porte Esqueça Oito O domínio Predomina Floresta Latifoliada Equatorial Que aí Encontra Boas condições De crescimento Devido ao clima Que entre a grande Quantidade De chuvas Verdade Verdade Então nós temos O oito Aqui também Um Mais Dois Mais Oito O domínio Do cerrado Localiza-se No planalto Central do Brasil Ok Onde Predomina O clima Tropical Típico Ou Semiúmido Perfeito Dezesseis Também Um Mais Dois Mais Oito Mais Dezesseis Vai dar Vinte e sete A resposta Certa Desta questão E agora sim Vamos para a última Questão Observe a figura Seguir A gravura De persilal Que reproduz Um dos grandes Domínios Morfoclimáticos Brasileiros Nós temos Aqui Formação De cactos E árvores Com galhos Tortuosos E secos Onde temos Vegetação Xerófica Tem galhos Tortuosos É catinga Então vou Colocar até aqui Já A análise Da gravura Sugere que Número Um O ambiente Submetido aos efeitos Dos processos De intemperismo Físico E expõe Solos rasos E afloramentos Rochosos Certo Um Mais A catinga Tem essa característica Dois O ambiente É submetido aos efeitos Dos processos De intemperismo Químico E expõe Solos dotados De grande espessura Não Não tem grande espessura O solo aqui Quatro A gravura Reproduz o ambiente Das catingas Onde É Acentuada A frequência De cactáceas Verdadeiro Um Mais Quatro Vamos ver aqui Trata-se do domínio do cerrado Não é domínio do cerrado Já entendemos que é catinga Dezesseis O conjunto das condições físicas E biológicas locais É influenciada pelo clima semiárido Verdadeiro Um Mais quatro Mais dezesseis Igual a Vinte e um Vinte e um É a resposta certa Eu vou ficando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Não esqueça Então Dá aquela digitada Ah Silvester Eu não entendi E tal Você poderia explicar Por que que essa aqui Tá certa Por que que tá errado Eu vou fazer isso Com o maior carinho Pra vocês Beleza Então Vou ficando por aqui Não esqueçam Assinam aí O gabarita gel Cupom de desconto Imperativo gel Vai aparecer agora Aqui uns cartõezinhos Eu vou até ficar aqui Mais de ladinho Por que? Porque você precisa Clicar neles Clica Vai Clica aí Clica aí Clica Um abraço Tchau Tchau Continua clicando